Música Muito boa tarde, olha o Hit Sports no ar, um Hit Sports, claro, especial, já que saímos do estúdio, estamos em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Boa tarde, Xene. Boa tarde, Voltão, boa tarde para você, nesse programa todo especial, saindo do estúdio pé na areia, pé na água, uma tranquilidade, mas para a gente que está trabalhando aqui, está muito gostoso. Agora, para quem vai participar do programa de hoje, o programa hoje é todo especial, falando de corrida de montanha. Mas a gente está na praia, Rogério, Voltão. É, porque além de praia, tem montanha aqui, olha que imagens lindas a gente tem aqui, além dessa praia belíssima. Em Ubatuba são mais de 70 praias e montanhas maravilhosas, já que tem uma parte da Mata Atlântica bem preservada aqui, e o pessoal vai correr na praia e depois, ó, ir lá para a montanha, Xene. É, Voltão, são várias modalidades, né? Por exemplo, eu estou começando a correr agora, então tem que pegar leve, fazer um treinamento, eu sei que tem 7 quilômetros. Tem 7 quilômetros, tem 13, encara? Que você vai, não, 13 ainda não dá, mas eu sei que você encara. Eu encararia. E passou de 13, tem mais? Tem 21 e 50 quilômetros. 50, e não é no plano, não. Tem uma parte do plano que é na orla, mas tem montanha, exige muito do corpo, muito da preparação, tem homem, tem mulher, tem jovem, tem a pessoa da terceira idade, aberto para todo mundo. E quem acompanha o Hitspots já há um bom tempo, a gente fala de corrida de rua, de corrida de montanha, você já participou de corrida de obstáculos. De obstáculos, né? O tal da Extreme Race, olha que bonito. Então tem várias modalidades. Então o programa hoje vai falar dessa cidade muito boa, muito linda, que é do litoral norte de São Paulo, caminho para quem vai para o Rio de Janeiro, Paraty, perto de São Sebastião, Caraguatatuba, e é claro, corrida de rua, porque é esporte e o Hitspots está sempre destacando o que há de bom para melhorar, quem sabe, até a sua vida, seu condicionamento físico. Às vezes, Voltão, falta aquele empurrãozinho. Então vamos dar aquele empurrãozinho para você que quer praticar um esporte. Já acompanhe agora as belas imagens da cidade de Ubatuba. Muito bem, a gente está aqui onde os corredores, daqui a pouco, vão soltar champanhe, pegar medalha e tudo mais. O local do pódio, Rogério Voltão, local muito bonito, que fica de frente para o mar. Quer coisa melhor, Shane? Está lindo. O verde do mar, tem uma montanha maravilhosa aqui do lado, e daqui a pouco os corredores vão chegar, os vencedores vão chegar por aqui. Os vencedores, todo mundo, até o último colocado vai ser bem recebido aqui como o primeiro. Agora, organizar um evento desse, num lugar tão bonito assim, não é fácil não. Esse aqui é o Fábio Galvão Borges, o responsável por tudo isso aqui. É difícil organizar uma corrida dessa? É, a gente já está há um certo tempo organizando corridas, toda corrida tem a sua peculiaridade, né? Então, mas dificuldade não, né? A gente só está na condição do tempo, né? A gente está no outdoor, no mar, então pode chover, venta, então a gente está exposto, né? Provas de 50 quilômetros, as de longa duração. Como que são montados os pontos, até para dar um auxílio para o corredor, não só de água, ou se algum corredor passar mal no meio do percurso? É, os percursos são montados de forma a reunir elementos de montanha, né? De corrida em trilha. Então, aqui a gente vai ter areia, vai ter a trilha, vai ter as costeiras, então tem os elementos de praia, né? Quanto mais diversificado, mais legal os percursos. E nesses percursos são distribuindo o pessoal de apoio, os staffs, os socorristas, né? O pessoal de ambulância, os carros de apoio, para a gente poder chegar nesses locais, né? Durante o ano, você faz o quê? Média de quantas provas? Porque não é só aqui nessa praia, tem São Paulo e Rio de Janeiro. É, a gente faz, além de Ubatuba, a gente faz outros 24 eventos no Brasil todo, entre São Paulo, Rio, Minas, Brasília, Bahia, na Chapada Diamantina, na Serra de Perinópolis. Então, são bastante eventos durante o ano. Então, Xene, o pessoal que está, por exemplo, no Nordeste, Norte, pode, de repente, pintar lá em Diamantina, né? Tá vendo só? É uma oportunidade, porque tem aqueles corredores que gostam de fazer todas as etapas. E tem aqueles que falaram, não, eu vou pegar uma etapa mais próxima da minha cidade para ver como é que é. Porque a gente já falou muitas vezes aqui no Rio de Esportes, a febre de corrida de rua é um negócio incrível. Mas ela virou tanta febre que a pessoa quer experimentar outro tipo de corrida, que tem a corrida de montanha, tem corrida de obstáculos. E aí, fica muito fácil para quem tem, principalmente, um acompanhamento, uma preparação física adequada, a encarar esse desafio. Porque não é fácil. Hoje, você encarar 50 quilômetros, demorando, em média, 5 horas, tem que ter um preparo físico absurdo. Hoje, o dia aqui está maravilhoso, está muito bonito, mas choveu esses dias. Então, dentro do percurso da montanha, você não vai encontrar um piso favorável. Pelo contrário, a dificuldade aumenta quando chove antes até, né, Fábio? É, quando chove, o terreno muda, né, e é isso que as pessoas estão atrás, né, do inexplorado, né, do improviso, né, de encontrar o novo, né. Então, quanto pior a galera, quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor, é isso? Quanto pior, melhor, quanto pior, melhor. E é legal, na volta, a gente lembrar que tem todo o aparato, não é só para o corredor nos postos ao longo da corrida. Tem ambulância, tem o preparo médico, alguém pode passar mal. Só como curiosidade, você que é responsável por evento, de todas as provas que você fez, a pessoa mais experiente, para não falar velhinha, idosa, que costuma correr, que está sempre firme aí nas etapas de montanha ou corrida normal. É bem, nos 50 quilômetros eu tenho o Serigalha, né, que é um corredor experiente, está correndo todas as provas, aí está se dando bem nessa distância dos 50 quilômetros, então é até favorito aqui hoje. Ah, é legal. Agora, falando também de todas as provas, esse ano, quem fizer todas as provas, no final, se pegar todas as medalhas, forma uma mandala, é isso? É, a gente, cada etapa, a medalha, ela é uma peça de uma mandala, e ela vai formando uma montanha de medalhas. No final, você monta uma mini montanha, né, do desafio do ano. Daqui a pouco a gente vai voltar a conversar no pódio, para falar um pouco mais do balanço do dia, que são várias provas, começando logo cedinho, terminando lá no finalzinho da tarde. É um evento muito legal, você vai continuar com as imagens, daqui a pouco a gente volta a falar com o homem que organiza tudo isso. E eu quero confessar uma coisa, o Rogério Voltão veio pronto para correr. É, vi. Ele veio aqui, ele falou assim, não, eu vou trabalhar, que é melhor. É melhor, melhor eu trabalhar, eu vi que é muito longo, 50 quilômetros, tudo bem que tenha o tal do curto, mas mesmo o curto está longo para mim. Então você segue com as imagens maravilhosas dessa etapa em Iubatuba, e a gente vai voltar daqui a pouco com mais entrevistados. O programa está bem legal hoje. Agora, você já pensou em correr 50 quilômetros? E não é só em reta não, montanha, que é subida, descida. O Jackson vai fazer isso, né Jackson? 50 quilômetros? 50 quilômetros de montanha e vento contra, que é meu medo aqui, ó. Mas a preparação para fazer uns 50 quilômetros é diferente? É diferente os treinos longos, você tem que colocar treinos longos na planilha, pelo menos a cada 15 dias, fazer 30 quilômetros. Tem que fazer. Por exemplo, hoje você está correndo 50 quilômetros, mas a preparação, por exemplo, na semana, você não pode ficar correndo muito também? Nessa semana que antecede a prova, não. Essa você diminui gradativamente, aí vem diminuindo. Agora, qual que é o segredo para fazer 50 quilômetros, né? Porque além de você estar numa reta, vento contra, você também vai ter muita subida e descida. A estratégia de alimentação conta muito, você saber a hora de ir mais forte, a hora de dosar, principalmente em subidas. Se você vê que já está se cansando, você começa a andar, principalmente em subidas. Acredito que também a mente deve ser muito importante, porque você vai começar a prova agora, você vai acabar daqui a 5 horas, mais ou menos, é isso? Exatamente. A mente é primordial. E como a gente pensa? Porque você tem 5 horas para ficar pensando. Pensa em tudo, tudo. Até nas dívidas você pensa. Agora, preparação, por exemplo. Estou vendo aqui que você está com bastante água, isotônico. Isso, tem alimentação também. É fundamental ali. A cada 1 hora, 50 minutos. Se eu gosto de fazer, a 50 minutos eu faço uma alimentação, uso gel, né? Que eu gosto de usar. Água, você pode ver que eu levo bastante. Estou levando praticamente 3 litros aqui. Porque vai que na prova não tem, aí é PT. Sua prova acabou. Mas, por exemplo, para correr com, além do seu peso, mais 3 litros é difícil também, né? Essa parte que é ruim, viu? Isso é ruim, mas já assim, tem que se acostumar. Nos treinos, o que a gente faz? A gente já carrega. Então, você se habitua a treinar com peso, para usar na prova com peso. Se você colocar no dia da prova, você realmente vai sentir. Então, vamos acompanhar daqui a pouquinho a largada, então, do Jackson, 50 quilômetros. Haja fôlego, hein? E na prova de 21 quilômetros, não é nada fácil para o homem. Imagine para uma mulher. Então, nós vamos conversar com a Estela Marcontes. Ela foi a primeira colocada nessa prova feminina de 21 quilômetros. E eu estava falando para ela o seguinte, ela chega como se nada tivesse acontecido. Foram 2 horas e 16 minutos. Parabéns, primeiro lugar feminino. E sexto, no geral, quer dizer, você deixou muito homem no chinelo. Obrigada, é uma prova difícil. No começo estava bastante sol. Depois, São Pedro deu uma aliviada. Mas é linda demais, então dá uma energia, né? Eu estava conversando com outros colegas que correram. Dizem que o vento dificulta muito. Para quem não corre, para quem é leigo. Mas o vento, o vento não atrapalha. E é difícil, né? Sim, o vento atrapalha bastante. Ele chega a dobrar, às vezes, a dificuldade da prova. Porque ele oferece bastante resistência. E como é aberto, nos lugares abertos da praia, fica mais difícil. Que não tem nada que faça uma barreira contra o vento, né? Agora, explica na montanha. Qual o preparo que você tem? Você tem um preparo do reto, do plano. Mas na montanha, obviamente, que a subida exige muito. A subida exige bastante. Tem que treinar bastante corrida rápida e subida. Aí sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E como você treina, assim? Você é de onde? Eu sou de Pindamangaba, mas eu moro em São Paulo já há 9 anos. Quer dizer, vai para o Pico do Jaraguá, vai para a Serra da Cantareira. Exatamente, exatamente isso. Qualquer subida, subida. Então, legal, parabéns para você. Você corre há quanto tempo, Estela? 6 anos. E você, quantas corridas esse ano? Esse ano foram 5. E, graças a Deus, todos os primeiros lugares. Parabéns, olha, é um atleta de nível. Agora, eu queria que você falasse o seguinte, qual o objetivo? Você tem algum objetivo de eu, de repente, disputar esses 50 quilômetros? Que eu acho que é um negócio absurdo, assim. Para esse ano, meu objetivo vai ser a minha primeira maratona, os primeiros 42 quilômetros em julho. Parabéns mais uma vez, agora é só descansar, porque cansada você não está, né? Agora é só nadar. Mostra o troféu aqui para a gente. Obrigado, Estela. Obrigada a vocês. Muito bem, o Hitspots especial. Você está acompanhando as imagens aí do Elias Boca, grande boca, acompanhando uma das ilhas que compõe essa cidade muito bonita, chamada Ubatuba, de onde a gente está fazendo o programa especial. Legal, literalmente com o pé na água, com o pé na areia. Quantas ilhas tem aqui? São mais de 20 ilhas, Xenis. São belíssimas. Aqui a cidade realmente é muito bonita, porque é um lugar bem preservado. Tem mata atlântica para tudo quanto é lado aqui. Bem preservado, tem os borrachudos que gostam da gente. Então, quando você vier, se previna com o borrachudo também, se previna. E é muito legal, porque tem praia tranquila, tem praia quase deserta, tem praia que é ponto turístico. Isso, exatamente. Então, para ver com a família. O pessoal que vem correr aqui hoje, que veio correr numa dessas etapas de corrida de montanha, o pessoal traz a família. É um clima bem familiar, bem tranquilo. Há uma preocupação muito grande com a segurança, com a saúde dos atletas. Então, é muito legal. O programa de hoje tem muita coisa boa para falar de qualidade de vida e de esporte de uma forma geral, Voltan. Então, vamos para um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouco nós voltamos mais aqui da cidade de Ubatuba. Até já. Muito bem, com imagens de Elias Fabio. Estamos de volta aqui em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, para fazer um hit esporte especial, acompanhando uma das etapas da corrida de montanha. Belas imagens, né, Chico? Belas imagens. Você já acompanhou no primeiro bloco alguns competidores, informações dessa prova muito legal. São várias provas, Voltan, que acontecem no Brasil inteiro, mas principalmente no eixo do Sul e do Sudeste, é onde se desenvolve mais o esporte de corrida. Seja corrida de rua, seja qual for, corrida de montanha, que a gente falou assim, também corrida de obstáculo. Corrida de obstáculo, Extreme Race. E você sabe que cada vez mais as pessoas estão deixando de ser sedentárias e indo para a rua correr. O importante é isso que a gente sempre fala aqui, né, ter qualidade de vida, se você tem alguma dúvida, procurar um médico, se você sente algum tipo de dor, procurar um especialista, um fisioterapeuta. Porque às vezes a pessoa se empolga e sai correndo igual o Forrest Gump na rua. Não pode ser assim, pode ter uma contusão. Não, não pode não. Você pode ser pesadinho igual o Boca, tem que ter um calçado especial. Tem que ter um calçado especial, você tem que passar por um, claro, com uma bateria de exames, para depois, ó, calçar o tênis e sair correndo, meu amigo. É o que muita gente aqui está fazendo. É, e tem um outro programa na rede que é muito bom com o Denis e Lu, que é o Consulta ao Doutor. Então, para você não consultar o doutor, você consulte antes. Voltão, o programa está muito legal, o pessoal está participando nas redes sociais, mas não acabou não. Esse é o segundo bloco com muita coisa boa. Então vamos lá, tem muito mais coisas legais para você ver ainda hoje. Depois de cinco horas e meia de corrida, chegou o primeiro lugar aqui dos 50 quilômetros. Parabéns, hein? Valeu, obrigado. Como que foi a corrida, qual a dificuldade que foi? É, o percurso bem duro, não sabia que ia ainda ter mais, depois que passasse aqui mais 12 quilômetros, o total acabou dando 52, mas valeu. O tempo ajudou também, essa garoinha ajudou, tá? Então o tempo total foi cinco horas e trinta e nove? Cinco e trinta e nove, isso aí. Ah, tem que ter vontade, não pode desistir em nenhum momento, não pode desistir, porque você não sabe quem está vindo atrás, ainda mais que é muita mata, single track, então você tem que estar sempre tentando manter o ritmo e focado. Para quem está começando agora, claro, está começando engatinhando ainda, mas como chegar então a 50 quilômetros? Ah, tem que treinar, tem que ser um degrau de cada vez, não dá para pular fase não. Parabéns aí, 50 quilômetros, isso aqui ó, o grande vencedor do dia. Anderson Schenner, eu estou um pouquinho mais à vontade, vou te mostrar porque, olha só quem eu achei aqui, um monte de gente com a camisa do Corinthians, é um grupo de corrida mesmo lá do clube? Isso, é um grupo nosso do Corinthians, a maioria é corintiano principalmente, e a gente veio representar o timão aqui nessa corrida de montanha. Mas não tem só corintiano? Não, tem corintiano, a maioria é corintiano, mas tem um pouquinho de palmeirense, um pouquinho de São Paulino, mas somos todos amigos e aqui somos todos corintias. Corintias, tem algum grito de guerra durante a corrida? Temos, temos. Eu quero saber então, como que é o grito de guerra aqui ó, vai lá. Temos sim, vamos lá pessoal. Olha aí pessoal. Boa tarde, obrigado pela presença aqui nesse paraíso chamado Batuba, pra gente saber um pouco mais da cidade, né? Porque a cidade está recebendo corrida de rua, corrida de montanha e eu estou sabendo que outros esportes também, né? Sim, a gente está focando o Batuba para se tornar o maior polo de corridas ao ar livre do Brasil. Esse ano a gente tem mais de 25 eventos esportivos, num total de 2015 com 63 eventos no calendário. A gente está falando em quase 50% dos eventos são esportivos e desse montante a grande maioria é corrida. Agora, você tendo bastante eventos de corrida, o quanto disso traz benefício para a cidade? Além do turismo, quer dizer, também economicamente. Olha, hoje a gente aplica o Observatório de Turismo no município, então todos os eventos a gente tem uma equipe da Secretaria de Turismo fazendo esse levantamento. Então a gente, em torno, vou dar uma média disso, a gente tem um retorno onde cada atleta traz em torno de três pessoas juntos. Então o movimento de hotéis, restaurantes, isso dá um montante de em torno, para esse ano agora, 2015, a gente tem uma estimativa que traga para o município, em torno de 15 milhões para o município, só os eventos de esporte. Legal, bastante coisa, hein, Xenny? Muita coisa de retorno para o município de Batuba. Estava conversando com o secretário também, o calendário de 2015 engloba, além da corrida de rua, de outros eventos, quantas corridas de montanhas foi o caso. Qual que é o calendário desse ano de 2015? Bom, para 2015 a gente tem a etapa aquática nossa, que são as etapas de natação do município, é o maior circuito de maratonas municipais. A gente tem várias provas internacionais de corrida ocorrendo, sempre corrida de montanha, a gente quer focar nisso, porque são corridas que acabam passando por comunidades tradicionais, e a gente também tem um foco no estímulo do turismo de base comunitária. Então existe uma interface entre os organizadores das provas, os corredores e as comunidades que vivem aqui há muito mais tempo do que a gente. Muito legal essa interação. Agora a gente está falando muito de corrida de rua, corrida de montanha, mas há outros esportes também aqui em Batuba, principalmente o surf. Sim, a gente é a capital do surf do Brasil, a gente tem diversas praias com diversas características diferentes para a prática do esporte, não só o surf, mas como o skinbird. A gente tem uma das melhores praias do mundo para a prática do skinbird, esse ano, 2015, assim como ano passado, a gente vai receber mais uma etapa do campeonato mundial. Voltando um pouco para as corridas, a gente tem, além das corridas de montanha, corrida pedestre, em asfalto, a gente tem o ciclismo de estrada, a gente tem o aquathlon, que é corrida com natação, a gente tem mountain bike, ou seja, são diversos esportes, sempre focados no ar livre, para trazer esse público, para aproveitar a maravilha que é o Batuba, com toda a sua natureza. Agora, Xeni, eu estou achando que o hit sport vai vir mais vezes para cá, viu? É, vamos descobrir muita coisa legal aqui em Ubatuba, o secretário está falando desses esportes aquáticos, né, que realmente são interessantes, que a geografia da cidade ajuda bastante a prática da corrida de montanha, biciclose, você estava falando, outras modalidades até de motor ou de bicicleta, de uma forma geral, tudo isso ajuda, né, secretário? Com certeza, eu acho que o nosso cenário e a nossa costa, que é completamente recortada, são mais de 100 quilômetros de costa, temos 102 praias, então isso favorece com que a gente consiga ter um cenário deslumbrante para quem está praticando, tem uma infraestrutura hoteleira e de alimentação extremamente propícia a receber os familiares e amigos que estão acompanhando e participando dos esportes, então a gente se torna um cenário realmente especial para a prática esportiva. O secretário não corre não, né? Eu corro, apesar de que estou um pouquinho parado, mas eu corro sim, né, já fiz diversas maratonas, meia-maratonas, corta provas curtas, sou esportivo, minha família também, a gente dá muito valor a isso. Muito obrigado pela presença aqui no HITSPOTS e até a próxima, nós vamos voltar aqui, secretário. Eu que agradeço, são sempre muito bem-vindos, o HITSPOTS está sempre de portas abertas em Ubatuba, tudo o que precisarem da gente podem contar, vai ser um prazer. Agora, Xene, vamos ver um pouquinho mais as imagens aqui da cidade, porque é maravilhosa. Muito bem, um show de imagens, a cidade é maravilhosa, é litoral norte de São Paulo, voltando, chegou aqui 7 horas da manhã, está acabando o dia. Quantas modalidades nós tivemos hoje aqui de corrida? Tivemos 4, 50, 21, 7 e 13 quilômetros. A de 7 também cansa, porque é montanha, não é na reta não. Eu tenho alguns números da prova aqui, quase 300 inscritos, esta foi a sexta etapa paulista de corrida de montanha, e com mais de 60 pessoas na organização, realmente foi um evento maravilhoso. E se você falar, ah, mas o HITSPOTS é só futebol, não é futebol não, também são os outros esportes, olímpicos, paralímpicos e muita coisa boa, que a gente volta e meia vai trazer aqui para você. Então o HITSPOTS fica por aqui, voltamos então para São Paulo, e infelizmente estamos deixando o Batuba. De segunda a sexta, meio dia e meia, tem o HITSPOTS. Vamos embora? Vamos embora. Agora a gente sai para cá. Fica com Deus. Tchau. Tchau.